Chegou o Natal! Até hoje, de quantos de Natal você se lembra? Se pararmos para pensar, teremos como o Natal mudou nos últimos anos. Fatos que eram profundas gerações da época, hoje são totalmente emanadas pelos atuais. E trazê-los de novo a tonal hoje é o nosso objetivo. Lembra-se de alguns senhores? Você vive até os 50 e os 60 que não perderam a sua beleza, algumas delas podem estar até aqui hoje. Elas atribuem a beleza aos tempos de pé da época e durante décadas de um reter do risco no encontro da juventude. Lembra-se dos japazes? Não! Os japazes da regra de 50 não dispensavam a gargantina e deixavam os cabelos em quem passava sem encontrar. Era o uso perfeito para o ministério de Atchim. Na década de 50, as pessoas também comemoravam o Natal. E como o nosso objetivo hoje é relembrar os Natais passados, ajudaremos vocês a se lembrar do Natal da década de 50. Como? Com um toque de novo, presentes atuais e busca dos anos 50. Deixe sempre o ver pelos acordos. Alô? 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 Olha o novo pro transporte. Alô? 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 E como pode ser aqui no chão fechado? Não é, o que foi? Então, você tem que ver o chão fechado. 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 Mas, eu deixei o chão. A gente não vai ter uma foto dela. Vamos ver a verdade que está acabando. Ok, estou injusta. Ah, vai ser lá a madrana desse chão. Sem seu lar, vai ser o outro dia. O Natal é a madrana desse chão. E no canto do teu carro, vai ser o tempo do som. Não, você tem que ver o chão fechado. Mas, oh, querida, não escorre. O Natal é a madrana desse chão. O Natal é a madrana desse chão. Descobre, mas eu não quero nunca mais viver, não. Não, você tem que ver o chão fechado. O que o vizinho não quer ver o chão fechado. O que o vizinho não quer ver o chão. Não, você tem que ver o chão fechado. Não, você tem que ver o chão fechado. Desafirar? Ah, não, ela é confiado por isso a vida. Aaaaaaah! Aaaaaaah! O que? Música 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 Música